Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui de StarSack, eu mais que prazer ter vocês comigo. E galera, dentro do último episódio e esse, nós exploramos muito a galáxia, mas tipo, insanamente, tá? Então nós achamos muita coisa, eu achei alguns recipes, não o que eu queria, eu não achei recipes de Paragon ou de Onslaught ou qualquer nave tanque assim, que é o que nós estamos precisando no momento, Mas eu achei belos recipes, achei, por exemplo, recipes de Eagle, enfim, não me lembro todos agora de cabeça, mas achei recipes bem interessantes de armas também. Nós pegamos um Alpha Core, salvo engano, tá? Vários cores aqui no geral, alguns itens, nada demais assim, algumas armas, mas o que nós brilhamos pegando foram vários itens desses aqui, galera, tá? Agora, tipo, é insano a quantidade de coisas que nós temos aqui. Eu tenho isso aqui que aumenta a produção da refinaria, aliás, perdão, a produção de combustível, eu tenho isso aqui que aumenta a produção da Heavy Industry, enfim. Tenho várias coisas aqui que nós vamos utilizar tudo, tá? Inclusive mais um negócio de comércio que é maravilhoso, tá, galera? Então nós pegamos vários desses itens aqui, o que me deixou bem feliz, o que valeu a Run, tá? E só pra mostrar pra vocês, pra vocês terem ideia, eu varri todos esses sistemas aqui de cima, tá vendo, galera? Varri todos aqui, e daí quando eu tava por aqui, aconteceu algumas coisas no meu planeta que eu tive que voltar aqui pra dar um jeito. Que coisas são essas? Adivinha? Adivinha, galera? Atividades da Ludic Path, tá? E a base deles estão aqui. E além disso, galera, nós temos algumas bounties também aqui que eu pretendo fazer. Tem essa bountie aqui, esse cara, ele tá escondido onde? No Toro de Brasileira da Justiça, ele está escondido perto de um mundo vulcânico, num lugar de binário, né? Pode ser nesse, ou pode ser nesse aqui também. Esses dois lugares têm estrelas binárias, então é isso. E um desse, ou aqui. Então esse cara tá em um dos dois lugares, 30 dias pra gente fazer essa bountie. Esse cara aqui tem 47 dias, ele tá um pouquinho mais fortinho. Esse cara tá escondido no Black Hole System, então, né? Tá aqui. Num Ice Giant. Ice Giant nesse lugar aqui. E essa base aqui, da Ludic, ela tá onde? Nós ainda não descobrimos a exata localização. Talvez que ela tá por aqui. Provavelmente nesse mundo de duas estrelas aqui, certo? Tá no Archibald Star. Nesse lugar aqui. Exatamente nesse lugar. Enfim, galera. Nós vamos pra cá, tá? Deixa eu marcar. Ah, além disso, importante mostrar também pra vocês, galera. A Hegemony vai vir dar uma conversada aqui. Mas aparentemente ela tá outmatched. Então, em tese, não é pra dar trabalho, tá? Em tese, ele não vai conseguir fazer a expedição dele. Mas isso é em tese, porque já teve uma vez de outmatched que eles conseguiram, enfim. E é bem ruim. Ah, então vamos lá. Ah, eu esqueci de marcar, galera. Vamos lá. Vamos pra esses lugares aqui. É esse lugar aqui que é estrela binária. E esse lugar aqui também é binário. De fato é. Então, deixa eu ver só uma coisa antes. Bounties, de novo. Isso que é importante. Você tá... Em que tipo de planeta? Volcanic World. Ok. Onde tem mundos vulcânicos? Aqui tem? Aqui tem? Aqui tem um mundo vulcânico. Beleza. Tá? Beleza. Aqui tem um mundo vulcânico. Aqui eu acho que não tem. Eu apertei no mesmo lugar, né, galera? Deixa eu ver aqui. Aqui tem mundo vulcânico? Aparentemente não. Oh, crap. Os dois tem mundos vulcânicos. Tá bom. Vamos pra lá. Vamos direto pro mundo vulcânico, na verdade. Pronto. Let's go. Vamos lá cuidar disso. Galera, eu tava esquecendo. Nós vamos construir algumas coisas aqui, tá? Nas colônias que estão de... Que estão longe. Primeira coisa é construir o primeiro patch ou HQ aqui do... Do longe pra diacho. Aqui na Fortaleza Juca nós vamos colocar aqui também... Ground Defense, talvez. Ground Defense... Não, nós vamos colocar o A-Station pra aumentar a acessibilidade. E isso tá ok. Aproveitar que a gente tem uma grana aqui pra gastar. Bom, galera. Eu fui no primeiro sistema aqui e o cara não tá aqui. Então vamos no próximo, porque provavelmente ele estará lá. Galera, achei a base da Ludic Path aqui. Vamos destruir isso aqui de uma vez por todas. Deixa eu conversar com esse cara aqui primeiro. Tá? Vamos perseguir eles e destruir eles. Meu segundo em comando dá um jeito. Deixa eu levar... Vou levar as naves maiores. Acho que tá ok. Pronto. Destruir isso com sucesso. Não quero nada. Peguei umas tranqueiras aqui. Por enquanto tá de boa. Beleza. Aqui tá o carinha que eu tenho que destruir. Vamos destruir ele. Aparentemente eu tenho que cuidar da base. Caso eu faça isso. Deixa eu ligar o transponder. Que esses caras costumam correr mais. Quando você vai... Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ah. Whatever. Vamos destruir tudo, vai. Se bem que eu queria saquear essa base. Não. Não vamos destruir tudo, não. Deixa eu saquear aqui. Um segundo, galera. Ok, galera. Achei eles. Tá? Peguei eles aqui agora. O problema é que eu estourei meu Combat Headless dando desengage em alguns momentos. Vamos perseguir esses caras. Colocar o segundo em comando. Vamos colocar as naves que estão em melhores condições aqui. E tá ótimo. Tomara que eu tenha estourado tudo. É. Estourei o principal. Então tá beleza. Isso vai me dar o meu bônus de grana. E principalmente a relação com a Passion League. Agora deixa eu esperar aqui um pouquinho. Tá? Pra melhorar o meu Combat Headless. Eu já volto com vocês. Ok, galera. Vou fazer a primeira Rage aqui. Vamos pegar Supply. Isso que eu tô precisando. Hello there. Love Head. Beleza. Galera, aparentemente não gostou muito da minha ideia. Eu gostei. Deu bastante Supply. Então tranquilo. Em particular foram eles que fizeram eu gastar esse Supply. Então definitivamente vale a pena. Vou ficar aqui enrolando mais um pouquinho. Pra pegar mais Supply deles. Ok, galera. Eu vou pegar combustível aqui agora. Simplesmente pra não ficar sem combustível enquanto a gente estiver fazendo os negócios que a gente tem que fazer aqui. E vamos... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Aparentemente ninguém quer conversar comigo. Vamos dar Engage na Orbital Station aqui. E vamos pra cima dela. Vamos colocar essas navezinhas. Eu vou pilotar um pouquinho também. As duas Apogis. E tá, beleza. Tranquilo. Vai todo mundo. Você... Você protege eu. Você protege ela. E é isso. Vamos brincar aqui, galera. Não criei 470, né? Ah, é assim mesmo. Digamos que nossos lucros agora estão decentes. Como é que tá a estação aqui? Deixa eu... Não consigo ver ela ainda. Isso, isso. Boa. Você é o tanque. Exatamente como nós esperávamos. Você é o tanque. Vamos subir os escudos aqui antes que dê ruim. Uma ventiladazinha. Velho, o que que essa Kerrer tá fazendo? Ah, Kerrer suicida. Kerrer completamente suicida. Pronto. Uns lauts eu entendo. Mas Kerrer não, né, pô? Cultivar esses mísseis aqui. Tchau pra você. Vez daqui agora. Out. Tô tankando bastante. Mísseis. Pronto. GG. GG. Aí ficou fácil, né, galera? Aí ficou tranquilo. Aparentemente a galera da Ludic Fest tá me adorando. Eu fazendo isso. Não sei se a gente consegue fazer sábado de alguma coisa. Nada demais, ok? Ah, e deixa eu ir no... Ah, sério? Que tem tipo 800 Ice Giants aqui? Exato. Vamos lá procurar esses caras, galera. Isso aqui é pra fazer a nossa bounce, tá, galera? Olha aqui essa bounce aqui, ó. Aqui. O RSD. Bounce. Bounce. Não, person. Aqui. Essa é a bounce aqui que nós estamos atrás agora, galera. Tá? Então só vamos. E é isso. Galera, acho que já achei o cara, hein? Hum, caí em cima dele. Ha, ha! Ha, 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 ha! Caí literalmente em cima do cara. Perigo nível 3. O cara é perigoso, né? Vamos conversar com ele aqui. Ô, amigão, perigoso. Vamos... Deixa eu ver se os comandantes... Tudo nível 6 ou mais? Exatamente. De fato, o cara é perigoso. Porque esse monte de comandantes nível 6, pô. Os comandantes nível 6 fazem as naves serem, tipo, 5, 6 vezes mais fortes. Ah, vamos engajar. Vamos fazer isso com cautela aqui. Deixa eu ver quem que eu vou colocar, galera. Porque, galera, nós vamos desse jeito aqui, com várias naves menores pra dar algum suporte aqui. Mas o principal é, eu pretendo capturar o ponto aqui de mais 20. E uma vez que eu capturei esses pontos de mais 20, eu vou colocar os dois hammerheads pra também ajudar no suporte, tá, galera? Então, um de vocês eu quero que me siga, o monitor, você me segue aqui, você me segue aqui. E por enquanto é isso, tá, galera? Vamos lá. Deixa eu capturar esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser importante pra nós. Deixa eu meter a cara aqui. Beleza. Metemos a cara. Quero eu colocar uma zona aqui pra eles ficarem rondando? Acho que não precisa. Acho que tá tranquilo. Beleza. Capturei o negócio. Vamos colocar os dois hammerheads. Deploy. Hammerheads. Eu gostaria que um acompanhasse ela e o outro pode me acompanhar. Porque eu costumo fazer caquinha, né, galera? Como vocês sabem. Não, não é o sensor que eu quero. Não consigo clicar ali agora, né? Já era. Ok. E vamos só esperar o engage aqui agora, galera. Vou deixar a Paragon aí na frente, obviamente. Essa batalha aqui não é uma batalha fácil. Ok. Vamos lá. Primeiro engage. Esses caras, lembrando que eles têm caras nível 800, né? É importante lembrar isso. Inclusive, eu estou numa posição não muito favorável aqui. Vamos devagar, hammerheads. Sua vez. Tirar todo... Deixa a Paragon aí na frente. Não importa. Estou clicado aqui. Vou avançar. Não posso avançar muito. Igual fiz agora. Ouch! Nossa, isso foi muito rápido. Uau! Ouch! Isso foi muito rápido. Uau! Tá bom. Deploy aí. É isso. Ainda bem que eu segui o conselho e trouxe uns louts junto. Caramba! Isso foi muito rápido. O cara estourou meu escudo. Eu falei que eu não podia avançar muito, né? Tá aí o explicado. Avancei um pouquinho. Ai, meu hammerhead também já foi. Legal. Eu avancei um pouquinho a mais ali. E o cara já me estourou. Inclusive, tem muita coisa aqui ainda para a gente estourar. O principal se matar é ela. O principal se matar é ela. Vamos seguir aqui a Paragon. O que ela vai fazer? A Paragon é ótima para destruir essas naves menores. É muito boa. As naves maiores, ela tem problemas, tá, galera? É importante a gente saber disso. Aparentemente, a... A Legend, ela não se importa muito com a vida, tá? Ela realmente não tem problemas em morrer. Como vocês podem ver. O negócio dela é partir para cima mesmo. Essa menina aqui está com problemas para destruir as naves menores. É. Talvez deu ruim, hein, galera? Talvez deu ruim. Galera, agora a nossa Unslaught entrou aqui no jogo. Ela resolveu ir lá peitar todo mundo. Veio mostrar porque que ela é aquele dia da Hegemony. Ela está tomando vários tiros aqui por trás. Deixa... Pelo amor de Deus. Alguém dá um suporte lá para ela. E deixa eu colocar mais algumas naves aqui, galera. Porque o negócio está feio, né? Minha Legend explodiu? Minha Legend explodiu? Oh, no. Minha Legend explodiu. Ai, God. Ai, tá bom. Vamos dar deploy nesses caras. Você tenta dar um suporte lá para Unslaught. E você toma suporte desse cara. E é isso. Acho que deu ruim, galera. Acho que deu ruim. Galera, essa Unslaught aqui é totalmente insana, galera. Ela está em cima da nave da Concord aqui já tem meia hora. E ela não está nem aí. Totalmente sem fluxo. Totalmente sem armadura. Tudo estourado. E é o famoso só vamos. O cara só tem uma marcha para frente. Entendeu? Só vai. Só vai, Legend. Deixa eu ver como é que está a Paragon aqui. A Paragon está passando mal. A Heron também. A Heron está distraindo o pessoal aqui. Enquanto está de boa. Ela só não pode encarar... Uh. Out. Dá para parar com esse Super Veloce aí, pô. Meu Deus. Vamos assistir Unslaught e estava mais legal, galera. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Inclusive, eu posso dar deploy em mais alguma coisa? Na verdade, não. Então, tá bom. Vamos lá, Unslaught. Tamo junto. Só vai. Não foi ainda, não? Cadê a... Ah, ela est... What? Ela estourou a Conquest? Ou a Conquest bateu em retirada? Estou achando que a Conquest bateu em retirada, hein, galera. Estou achando que a Conquest bateu em retirada. Isso. Olha lá. Olha o Turbo. Foge agora, que eu quero ver. Fugiu. Não acredito. Fugiu mesmo com o Turbo. Então, tá bom, né? Esses caras nível 6 são, tipo, impossíveis de destruir, né? Meu Deus do céu. Tem uma apogia aqui que ela tá há meia hora enchendo o saco da pára. Finalmente foi destruída. Deixa eu ver como é que tá a Heron. A Heron continua caetando os caras aqui. Só vamos, Unslaught. Só vamos. Pega os caras. Aqui, ó. Duvido que você use o Turbo ali. Nem precisou, né? Ah, ainda usou o Turbo. Já pegou o outro também. Tchau pra ele. É isso. Pega o restante lá, galera. Aqui, ó. Kill. Próximo passo é matar aquele cara ali. Só vai. Ok, os caras tão batendo em retirada. Vamos mandar o full assault aqui e vamos assistir o que aqui vai rolar, galera. Nós perdemos a Conquest e a Legion, tá? A Legion, o cara era meio loucão. Eu devo ter colocado o piloto errado, não é possível. O piloto agressivo que tava nela. Certeza que não faz nenhum sentido. Não, você tá morrendo. Oh, fuck. Meu monitor morreu. Então, os caras realmente tão sangue no zóio. E nós perdemos a Conquest também. A Conquest, digamos que eu fui estourado meio rápido. Eu deveria ter sido mais cauteloso. Eu tô colocando fé demais em naves capitais agora e não deveria. Ainda mais na Conquest, que a gente sabe que é uma nave bem papel, né, galera. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Vamos acompanhar esse cara. Acompanhar a Eagle aqui, ver se ele vai chegar. Esse cara tá com problemas, né? Segurar. O Heron fez o papel dela ali. Ele ainda conseguiu ventilar. Beleza, foi embora. É isso. Ah, os caras escaparam ainda. Os caras escaparam. Chip recovery. Dá pra recuperar as duas. Recupera as duas aí, por favor. Recupera aí. Beleza. Tranquilo. Pega toda a tranqueira aqui. Beleza. Mas o cara não foi destruído. A gente ganhou dinheiro mesmo assim? Ganhou. Então tá bom. Vamos nas naves aqui de novo. E agora eu vou ter que colocar esses caras de multiple, né? Você fica de multiple aí. Deixa a outra reparando. Perdemos o monitor. Perdemos o monitor e a wolf. E os dois hammerheads. Uau. Deixa eu mandar construir mais alguns aqui, galera. Cadê? Hammerhead. Quero dois hammerheads, por favor. Monitor já não tem. Eu tô procurando aqui, mas eu não tenho. Então eu vou fazer alguns escarabos. Alguns escarabos. Tá ótimo. Perfeito. Constrói aí que é nóis. Então esse cara aqui já era. Por mais que esteja aqui, a missão já foi concluída. Então tá ótimo. Não preciso mais mexer com ele. Vamos ver as missões aqui de novo. Beleza. Tem essa missão aqui de ajuda lá em Rai Brasil, galera, da Tritachion. Isso aqui me interessa, tá? Eu tô achando que eu vou pra lá. Primeiro eu vou passar aqui. Depois eu vou vir nesse lugar pra dar... Aliás, não. Vamos aqui em Naraka. E daí eu vou vir pra cá pra pegar um pouco de relação com a Tritachion. Eu realmente acho que vale a pena. Então só vamos. Deixa eu fazer debris aqui primeiro, né, galera. Quero isso. Fury. Acho que a resposta é não. Só pegar as tranqueiras aqui mesmo. Vambora. Ok, galera. Eu passei aqui em Naraka. Peguei tudo que eu deveria pegar. E agora nós vamos... Nós vamos... Where is the... Cadê? Cadê? Não é exploração. É... Bom, é nos Tritachions aqui. Nós vamos pra Rai Brasil pra poder cumprir aquelas missões ali, galera. O que é aquilo lá? Eu basicamente vou ter que destruir piratas, tá? E destruindo piratas nós vamos ganhar grana. E principalmente relação. Então vou aproveitar essa deixa deles e vamos lá estragar mais ainda nossa relação com os piratas. Enquanto a gente faz relação com Rai Brasil... Com os Tritachions. Ok, galera. Olha que interessante. Olha meus amiguinhos piratinhas aqui, ó. E aí, amiguinhos piratinhas? Vamos conversar nós todos aqui. Aí sim, ó. É disso aqui que a gente tá falando, galera. Só vamos fazer isso. Bora. Coloca os caras aí. A frota deles é grande, né? Quero eu pilotar agora? Talvez. Ah, não dá. Oh, não. Ah. Eu quero pilotar. Hum. Se bem que eu tô com um problema na estrutura ali, né? Vamos colocar você e o monitor. E... Tá bom. Vamos fazer isso. Ah... Então vamos lá. Você vai seguir ela, porque ela é louca. Você... Você faz o que você quiser. Sensor Jam dá 20. Isso aqui dá 40. Então eu quero ir aqui. Por favor, venham... Venham pra cá. Com exceção de você, que eu quero que... Vá com ela. Assim a gente vai conseguir colocar... Me colocar aqui pra gente brincar, né, galera? Quero brincar também, pô. Na hora que tá fácil, eu não vou poder brincar? Lógico que eu quero brincar. Só vamos. Galera, chegamos no primeiro engage aqui. Mesmo antes de pegar meu ponto, tá? Não tô gostando disso. Porque provavelmente quando for pegar o ponto... Já vai ter... Cara, por isso que ele tá sobrando dano. Zoado. Provavelmente quando for pegar o primeiro ponto... Já vai ser complicado de me colocar na guerra. Na batalha. Galera, por favor, chega ali. Eu não quero que vocês destruam tudo sozinho. Pô. Sacanagem isso aí. Ha! A... A Legion sacaneou aquele cara, viu? Com os mísseis. Out. 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 Deu ruim, hein? A Legion tá estourando tudo, galera. Galera, deixa eu pegar o monitor aqui. Monitor, por favor, venha pra cá, vai. Porque senão ninguém vai. Vamos acompanhar o monitor. Ele é muito mais legal. Só vai, monitor. Vai lá. Deixa o restante e eles fazem o serviço sujo aí. Isso. Vai pra lá. Hum. Tá dando nem... Não tá dando nem graça. Ficou aqui perto da Paragon. Falou, ô Paragon, dá licença aí. Pera aí. Pera aí que eu tô passando. A Legion tá agindo exatamente como eu gostaria. Baixou o escudo, atira os mísseis. É isso. É isso, minha querida. É, não. Você tem que esperar baixar o escudo. Ah, não. Você esperou ali em cima, né? Tudo bem. Daí ele já levantou o escudo de novo. Entendi. Tá bom. É mais ou menos isso que a gente quer mesmo. É mais ou menos isso que a gente quer. Capturamos o negócio? Capturamos. Ananias, volta pra proteger ela. Você, Legion, dá uma atrasada aqui. É isso. Dá uma atrasada. Capturamos o ponto. Certo? Beleza. Vamos nos colocar aqui porque, né? Eu quero participar da festa. Deproi. Vamos controlar aqui. Só vamos. Só vamos. Tem que tomar cuidado, né? Porque eu vou estar aqui basicamente sozinho. O lado bom é que eu peguei eles todos pelas costas aqui. Deixa eu colocar isso aqui em duas vezes. Out. Dói, hein? Dói, hein? Os caras estão fazendo a festa ali enquanto isso. Só vamos aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui primeiro. Inclusive, meu amigo, se eu te atirar dois mísseis aqui, você não tem como se defender, tem? Tinha. Pior que tinha. Chuva de mísseis. Chuva de mísseis. Toma, meu querido. Didi! Passar bem. Tchau, tchau. Não morreu? Fuck, Sank. Fala sério. Sua vez, né? Tchau. Mísseis pra você, de presente. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Ninguém morreu ainda. Tranquilo. Galera, peraí. Deixa eu brincar também. Ok. Eu tenho uma Atlas ali em cima. Você. Vou subir aqui. Beleza. Menos um. Sua vez. Isso. Isso. Eu atirei mísseis sem querer. Mas deu certo. Foi sem querer mesmo, galera. Nem tô mentindo. Deixa eu virar pra cá. Vamos brincar com esses caras. Não tão agressivamente assim. Não tão agressivamente assim. Os caras são bravos também. Ok. Vamos ventilar aqui. De novo. Adoro quando o inimigo é mais fraco. Adoro. Vou parar esses caras. Eu baixei o espelho. E aí, amigão? Vou pegar esses caras. Mísseis na cabeça. Tchau. Beijo do amiguinho lá em cima. Camagás. Salvamos. Colocar o wasp. Eventualmente a gente vai colocar. Cara, eu não consigo chegar naquele... Naquele cara ali. Mísseis. Hello there. Como que eu errei todos os mísseis? Acabou? Acho que acabou. Foi o assalto. É isso aí. Tá bom. Todo mundo destruindo. Vamos perseguir. Obviamente os caras. Obviamente nós vamos perseguir. Eles não vão sair ilesos assim. Você não. Você tá ruim aí das ideias. Vai você também. Beleza. Sobrou um. Ship recovery? Né. Não. Tem uma falcon aqui, né? A gente não quer não. Pega as tranqueiras aqui. Pegamos tranqueira. Beleza. Isso nos deu... Nos deu o quê? Cinco de relação só? Pô, tá zoando. Matei um monte de gente aqui. Tá. Deixa eu procurar mais gente aqui, galera. Um segundo. Galera. Eu terminei de construir os negócios lá nas novas colônias. Vamos construir mais coisas lá. Deixa eu ver o que dá para o WPG. Aqui nada por enquanto. Vamos colocar Ground Defense. Eu simplesmente... Pera. Não, não, não. Você aumentou de tamanho? Não, né? Por um segundo eu tinha achado que tinha aumentado. Então, faz aí. Você faz a Way Station também para aumentar a acessibilidade. Faz aí. É nóis. Beleza. Por enquanto é isso. Ok, galera. Achei mais um pessoal aqui. Vamos conversar com ele. Eu vou tentar colocar menos naves agora. Quer dizer, pelo menos naves... Colocar naves menores, tá? Porque eu quero brincar. Os caras não deixam gente brincar. Ah, não. Vem você também, Legend. Eu gosto de ver você em ação. Vamos lá. Vamos nós aqui. Haron acompanha ela. Na verdade, não. Não, 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 não. Não. Cancela. Não é isso que eu quero. Tira isso aí. Beleza. Você acompanha ela. Você acompanha ela. Você me acompanha. E todos nós dançamos. É isso. Só vamos. Os caras estão batendo em retirada? Ah, tá zoando. Os caras estão batendo em retirada, galera. Estão? Acho que não, né? Será que estão? Não, não sei. Vamos olhar aqui. Não, não estão, não. Ah, definitivamente não estão, não. Desliga isso aí. Você me defende. Você defende ela. Você defende ela. E... E é isso. Vamos brincar aqui. Vamos lá. Esse aqui é um forte candidato a morrer. Morreu. Não precisou dos mísseis. Os mísseis ali foram um exagero da minha parte. Mísseis. Não precisou também. Sua vez. Sua vez. Sua vez. Sua vez. O cara ali já morreu. Sua vez. Tchau. Rápido também. É, os piratas realmente não dão muito... Não são muito problema, né, galera? Realmente eles não estão tão bem equipados assim, eu diria. Deixa eu ir pra cima desses carinhas menores aqui. Provavelmente vai dar certo, eu acho. Tomara que ele não venha com o Reaper pra cima de mim. Beleza. Você já era. Sua vez. Sua mísseis aí na cara. Já era também. Fez daquele menorzinho ali. Olha a galera. Ah. Não vou conseguir alcançar ele. Vem cá, amiguinho. Não, vem cá. Não corre, não. Amizade. O cara já meteu, foi mísseis ali. Boa. Pronto. A galera já tá fugindo. Foi um assalto, é isso. Ok, galera? Mais cinco pontos de relação aqui, o que é maravilhoso. Tem mais umas navezinhas aqui, ó. Eu quero dar jeito nelas. Eu vou dar uma segurada pra melhorar meu Combat Headness. O que é isso? Venturi Class Cruiser. Qual que é essa? Explora aí. Nossas operações. Ah, não tem nada não. Ok. Deixa eu conversar com o meu amigo. Independente aqui. Vamos curar tudo aqui. Tá feio o negócio? Tá, né? Tá. Dá uns negócios aqui. Beleza. Não tem alguma coisa na frota aqui que nos interessa. Aparentemente, não. Definitivamente, não. Vamos atrás dos caras. Cadê? Eles vieram pra cá, né? Quase certeza que eles vieram pra cá. E aí, migão? Conversar nós dois? Isso. Beleza. Aí. Agora sim. Não transfer. Aqui. Pronto. Vamos brincar com esses caras. Vamos brincar com tudo que a gente tem, né, galera? Senão não... Senão não dá graça. Senão... Senão não dá graça. É isso aqui. Deploy de novo. Tem um Con Relay aqui. E tem um Nav Bay. Você vai vir pra cá. Eu quero que você me acompanhe. Você acompanhe ela. E você acompanhe ele. E você faça o que você quiser. E é isso. Beleza, galera. Vamos continuar aqui. Vou pegar esse cara aqui que tá sem shield. Pronto. Didi. Tchau pra você. Cara, não morreu! Pela sério. Não pode ser isso. Só pra um sério. Ah, desviou de tudo. Deixa eu ligar esse shield aqui. Por garantia. Continuar dando suporte aqui pra minhas naves maiores. Cara, essas naves menores... A Paragon, ela dizima essas naves menores. Não dá nem graça. Realmente não dá nem graça. Agora, quando as naves são maiores, com muito escudo, a Paragon tem mais problemas. Tá, pronto, certo? Beleza. Vamos pegar aquelas ali da frente. Antes que é uns loud pack tudo. Com os loud. Pera aí, amigão. Já perguntei. Já perguntei. Sua vez. Deixa eu sair disso aqui. É, minha querida, já era, né? Didi. Os mísseis nem chegaram. Tranquilo? A galera já fugiu. Com o assalto atrás deles. E... Deixa eu ativar isso aqui. E é isso. Com o assalto aí, só vamos. Não perdi nenhuma nave dessa vez. Lembrando que nós estamos aqui somente, né? Pra fazer pontos com a Tritachon. É importante manter a relação alta, como eu já comentei isso várias vezes na série com vocês, por conta das expedições e tudo mais. Quanto maior a sua relação com esses caras, melhor é pra lidar com as expedições. Porque mesmo se a expedição aconteça, você ainda pode usar os seus pontos pra... Deixa eu perseguir esses caras. Ordena. Não deveria ter perseguido, eu acho. Não vou perseguir, não. Não vou perseguir, não. Vai lá. Vamos pegar esses tranqueiros aqui. Beleza. Mais cinco de relação contra a Tritachon. Lembrando que ainda sobrou algumas navezinhas aqui. Foi por isso que eu não deixei eles fugirem. Ah, tem mais aqui, eu acho. Cadê? Deixa eu pegar esses caras, porque querendo ou não, isso aqui vai me dar mais um bonuzinho de relação. Isso aqui vai me dar mais, acho que dois pontos de relação. Isso. Beleza. Vamos ver se tem mais aqui, galera. Ok, galera. A Bounty aqui terminou. Então, fizemos um possível aqui de relação. Deixa eu ver como é que tá a nossa relação com eles agora. O Tritachon estamos em 23 pontos, que não é ruim. Eu gostaria de fazer mais um pouco de relação com esses caras, não seria uma ideia. E também com a Ludic Path, que eles estão nos odiando. Acho que esse cara aqui, realmente a gente precisa. Com a Persian também. Deixa eu ver se tem alguma missão aqui que eles poderiam nos dar. Ei, meu amigo... Não, não tem. Persian League. Tem uma Bounty lá em cima. Eu não tô muito afim de ir atrás dessa Bounty. Tá longe. Essa Bounty aqui é de quem? Tritachon. Essa Bounty aqui tá complicada, galera. Uau. Uau. Essa Bounty aqui é um desafio, tá? Essa Bounty aqui realmente é um desafio. Olha isso. Uma, duas, três, quatro Dooms. Duas Astrons e uma Paragon. Essa aqui tá complicada. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. E é isso. Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau.